Gente, olha, mais de 30 casais, dizem sim, em casamento comunitário na cidade de Timon. Hã? Falta um, hã? Mais de 300, eu falei mais de 300. Falei mais de 30. Eita, mano! Eu falei foi 30, falei 30 não. Então eu vou ver, Marcelo, volta a fita aí já já, pra gente conferir aqui no replay. Ok! Olha aí, ó. Casa comigo. Coloca a mão, Rafael, vai. Foram cerca de 370 casais que disseram sim, em um dos dias mais importantes para cada uma dessas pessoas. É um dos sonhos meus que está se realizando hoje. Graças a Deus tudo deu certo, tudo deu certo. Cabelo, maquiagem, né? Aí com a ajuda da prefeita aqui de Timon, né? Graças a Deus nos ajudando a realizar esse sonho, que pra muitos é impossível, né? Mas graças a Deus muitas pessoas estão aqui se realizando hoje. Hoje eu tive que realizar os sonhos, tanto o meu como o dela, né? E aí hoje nós estamos muito felizes, graças a Deus, realizando o sonho de verdade, que é o meu e o que é o dela. Que é nós casarmos e estamos juntos e queremos viver muito e muitos anos. E a gente agradece a toda a população de Timon, né? O dia foi batizado também como o dia da noiva, com direito a cabelo feito e também maquiagem. Tudo isso de forma gratuita, a fim de que todas as mulheres pudessem ter um momento especial. Cada casal pôde levar dois convidados para serem testemunhas. Essa foi a segunda edição do Casa Comigo. O primeiro grande evento aconteceu em maio de 2023. Agora a gente resolveu dobrar a quantidade. São hoje 393 pessoas, hoje dizendo sim, né? É um matrimônio, uma festa organizada, que não se resume somente o dia da cerimônia. Existem palestras antes disso, existe toda a arrumação das noivas. A prefeitura deu o cabeleireiro, deu maquiagem, o buquê, foto. E as trigêmeas, Leilane, Luciana e Liliane? As irmãs resolveram casar no mesmo dia, aproveitando a oportunidade do Casa Comigo. A partir do momento que a minha irmã falou, a Luciana disse para mim, olha, está tendo as inscrições para o casamento. A gente concordou, as três, em casar. E aí os noivos toparam também e a gente foi até, decidiu dirigir até o Crais e só tinha três vagas. A gente falou assim, senhor, se for da tua vontade que a gente case, vai ter a vaga e só tinha três. E a gente conseguiu pegar essa vaga e até então a gente se programou para esse dia tão especial. Só a emoção porque eu queria que os meus pais estivessem aqui também, né? Eu queria que eles estivessem aqui prestigiando esse momento único na nossa vida, né? Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas e na igreja também vai ser todo mundo junto. Inclusive nossos pais vão renovar os votos junto com a gente. Eu fiquei sabendo, né, pelo meu cunhado que ia ter casamento. E aí eu falei, vamos casar, vamos casar. Se for da vontade de Deus, a gente vai casar. E aí quando a gente chegou no Crais, eles falaram que só tinha três vagas. E as três vagas eram as nossas últimas, né? Então acho que foi Deus mesmo, ele já queria que a gente casasse. Agora, Luciana, e eles, concordaram de boa, né? Concordaram de boa. Eu já, logo, eu já tenho um filho, né? A gente já estava pretendendo a casar. Então só foi mais um empurrãozinho, né? Mas está dando certo. É muito gratificante para a nossa família. Estão muito felizes, né? Por nós três que estávamos casando juntas. Nosso pai também, a mãe também está muito feliz. Estão muito ansiosos onde eles estão, né? Estão muito ansiosos. E aí, rapaz, eita! Gente, olha, eu quero mandar um abraço aqui. Não vou dizer o nome dele, não. Mas ele vai saber, ele tem 80, ele tem 50 e acho que 6 anos de casado. Já 80 anos de idade. Infelizmente, há poucos meses ele ficou viúvo. Mas ele viveu aí mais de 56 anos aí com a mesma mulher. E eu perguntei para ele o seguinte, eu digo, meu amigo, qual é o segredo? Ele disse, rapaz, é a paciência. A paciência e a compreensão. Aí, como é que o senhor faz, assim, como é a convivência? Ele disse, Valbert, quando ela briga eu fico calado e quando eu brigo ela fica calada. E assim a gente não estica. Então, a cada um de vocês, primeiro de parabéns aí à prefeitura da cidade de Timon pela iniciativa. E a cada um de vocês que disseram sim, aí na última sexta-feira. Meus parabéns. E que esse sim venha acompanhado aí de muita paciência, dedicação, cumplicidade. Porque o casamento é isso. Uma união é isso. E quando você diz sim em um momento desse aqui que você está acabando de ver na sua tela. Gente, essa é uma decisão muito importante. É uma decisão que ela não pode mudar de uma hora para a outra, não. Tá bom? Então, que vocês sejam felizes nesse sim de cada um de vocês dois. Que aí não foi só um sim, não. E é nesse momento aí que o padre diz o seguinte. De hoje por diante, vocês serão somente um. Não é, seu Ed? E aí eu fiz até uma música, um verso nesse sentido. Que você é somente um. Só que depois poderá ser três. Interessante, né? Ser três eu já falo já o fruto do relacionamento. Então, felicidades para vocês. Papai do Senhor, abençoe. E... Vida longa. Vamos para frente. Intervalo comercial, Jéssica. Rapaz, Jéssica está assim... Ah, Jéssica, amanhã pela manhã. Falar ali com a Carliette, viu? É. Vai deixar, Fofó. Gente, olha, nove... Rapaz, essa música não combina com essa... Rapaz, rapaz. Eita, Marcelo. Faz para cá. Ah, Marcelo, agora é outra história. Agora é outra história.